Desde pequeno eu vim a minha irmã olhando nas vitrines, sem ter esperança de ter algo de luxo um dia. E hoje eu posso realizar isso por quem sempre fez tudo por mim e nunca me negou nada. Te amo, é? Então eu cheguei aqui na Louis Vuitton de Londres, gente. E logo na entrada tem um cara que é pago só pra abrir a porta pros clientes. Gente, é um luxo que eu tava com vontade de chorar pensando no rombo que vai ser realizar esse sonho. Pelo menos o sonho não era essa caixa de som de 20 mil reais só por causa do logo da Louis Vuitton. Tava procurando a mala, gente. Eu fico pensando na época que eu não tinha dinheiro nem pra andar de metrô. E agora eu tô de quebra com o meu neném procurando aquela mala ali, ó. Que eu acabei de perguntar pro vendedor, que era o sonho da minha irmã. Ela já comentou, eu vejo ela olhando em vitrine. E ela nunca teve coragem de me pedir. Barone tava de cara falando, porra, uma mala de couro, deve ser uma bica isso aí. Mas eu falei, gente, o sonho de uma pessoa não tem preço, né? Vendar minha irmã, hoje eu posso dar pra ela graças ao Senhor. Então vamos lá pagar que não tem pra onde correr, né? Foi 1.790 libras, gente. Pensei isso vezes 6,25. Já passei no cartão e dividei minha vida inteira. O que dá mais ou menos 11.800 reais, gente. O que tá tudo bem, porque no Brasil eu já vi por 25 mil a mesma mala. Então até que eu paguei barato. Bora lá. Vai, Evelyn, sou eu. Calma. Tá bom, fecha o olho. Não tem que ir, Daniel. Eu sei que você tá atrasado, é calma. Então vamos assistir, que eu vou continuar ainda, vou trabalhar ainda. Vem aqui. Eu vou cair, Daniel. Pra sua esquerda. Senta aqui. Calma, fecha. Fecha o olho. Fecha o olho. Vem. Você tá com medo, Evelyn? Nossa, eu nunca vi isso. Eu tô... Pô, Evelyn, o negócio é o seguinte, eu vou falar. 3, 2, 1, você vai olhar pro seu lado direito, tá? 3, 2, 1. Abre o olho. Tadá. O que é isso, Daniel? Presente. Por que presente? Não é meu aniversário nada. Ué, mas isso não é um presente de aniversário, Evelyn. Não, se eu vou tirar disso... Não, Dan, eu não posso acertar isso aí, não. Recibo, se você precisar... Ó, recibo tá aqui dentro, se você precisa trocar, foi o primeiro que vocês viram. Eu acho que aí precisa ser taxado no aeroporto, joga as caixas agora, mas já abre. Abre. Meu Deus, como que coube isso, aquilo nessa caixa? Ó lá, eu vim amassando aqui, que você veio na pressa, bati, caiu aqui no corredor. Vambora, gente. Pô, você tem que guardar dinheiro, você tá maluco. Mas, Evelyn, tem coisa na vida que dinheiro não paga, Evelyn. Enquanto a gente tá viva, meu, não é que tem condição assim, mas... Se eu posso hoje, é melhor hoje do que depois. Você morre amanhã, eu morro amanhã. Não é esse que você sempre me pediu a vida inteira? Hã? Ela não tá achando que... Abre ela. Eu não acredito, velho. Abre ela, Evelyn. Essa que você gostou? Vai voltar pro Brasil como, hein? Vai voltar pro Brasil como, porque minha família... Evelyn, por que a gente vai ganhar dinheiro se não é pra surpreender a nossa família? Você merece. Tá feliz? Não, eu gasto dinheiro com você, velho. Você tá maluco. Mas você é minha. Eu já falei, você é parte do meu esperma. Eu te fiz. Você não vai comprar uma... Para, você não vai chorar. Para. Eu não faço parte do seu esperma. Você saiu de mim, Evelyn. Você é um osso meu. Caramba. Olha lá, tem os bolsos. Eu sei que, gente, é um negócio que muita gente vai falar, caramba. Meu, é que assim, gente, na vida, tem coisa que é supérflua mesmo. Mais dinheiro pra essas coisas. Porque chega um nível também, sabe? É pra dar, pra fazer agrado, mano. Se eu posso fazer isso hoje pela minha irmã, eu faço questão. Cadê a chave dos cadeados? Tá aí dentro? Vê aí. Ó, minha irmã já maquia. Você já tá feliz. Agora, fala a verdade. Quanto tempo você namora essa bolsa? Você na vida não pediu? Você não viu que eu tenho uma também? Eu peguei e comprei uma pra você, né, Evelyn? Qual que é a graça? Obrigada, Evelyn. É verdade. É verdade mesmo. Não precisa. Coloca, faz, mostra o look visual. Deixa eu dar um abraço. Não precisava. Tchau, Tia, você aqui não se sente bem com essas coisas. Vê se eu posso te dar isso hoje. Você sabe disso, tá? Sem chorar. Ó, coloca as suas coisas. Você tá atrasada? Cadê o desespero? Nossa, eu tenho que ir embora. Mas você gostou, Evelyn? Não, eu gostei muito. Eu sei que você tá atrasada. Não precisa fazer uma reação mais, tá? Tá aqui. Manda a bala. Levo aqui, tá? Tá tudo aqui pra você. Ó, recibo, tá tudo dentro. Joga essas caixas fora, senão você vai ser taxada. Ó, se você for taxada, eu não quero nem saber, hein? Volta pro Brasil em paz. A gente veio pra trabalhar, mas isso é um presente. Porque é mais barato aqui do que lá, né? Mais barato aqui do que lá. Porque no Brasil é 20 mil, tá? Paguei 11. Ah, é barato? Não é barato, mas isso é um negócio de coração que eu sempre quis poder fazer se um dia eu tivesse condição. E graças a Deus, hoje vai que tá sobrando assim, mas, né? Obrigada mesmo. Não sei se não me gostou.